quem está pela primeira vez, fique com o braço levantado quem está pela primeira vez pode ficar sem medo eu não vou pedir nada demais pra vocês muito bem você que está próximo dessa pessoa, com o braço levantado se aproxima dela, um abraço e diga bem-vindo, bem-vinda ao nosso grupo de oração vamos lá isto, este abraço que você está recebendo em nome de todo o grupo que fica feliz aqui com a sua presença isto, que bom e aí, olha como é bom ser acolhido, não é? muito bem vamos assentar um pouquinho antes da nossa oração final nós vamos vamos lá